Olá pessoal, está começando mais um Pelo Campus aqui da TV Univale. Esse é um Pelo Campus especial para você conhecer um pouquinho de tudo que acontece dentro da Universidade do Vale do Itajaí. E hoje nós vamos saber tudo sobre a operação Amapá Mais Forte do Projeto Rondon. A gente deu aí um tempinho para o pessoal descansar dessa viagem super bacana, dessa experiência. E hoje está com a gente o coordenador do Grupo C, o professor André Vailati, para contar um pouquinho dessa experiência, como é que foi essa vivência incrível. Seja bem-vindo ao programa, obrigada. Obrigado, Cate. Sempre um prazer. Então foi uma experiência, que é o que todo mundo fala. Quem nunca foi, assim como eu, nunca tinha ido num projeto, a gente fica realmente com aquela expectativa. Afinal de contas, o que a gente vai encontrar? A gente tem uma noção, mas realmente só fazendo parte de uma operação para você saber como é realmente essa transformação que é o Projeto Rondon. Daqui a pouquinho a gente vai saber mais detalhes. Eu quero apresentar também hoje com a gente, representando a Coordenação de Arte e Cultura. A Áurea Neves, ela é estudante do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Básica Maria Dutra Gomes, aqui de Itajaí, e ela também faz parte do Coral da Univali, sob a orientação da professora Cristiana Miller. Seja bem-vinda. Oi, obrigada por me convidarem para participar desse programa, que foi muito legal da parte de vocês. Que legal, a gente está muito feliz de vocês estar com a gente. Daqui a pouquinho a Áurea vai tentar uma música para a gente, mas antes a gente vai conhecer um pouco mais dessa vivência do professor André à frente do Grupo C na Operação Amapá Mais Forte do Projeto Rondon. Eu lembro que da minha época da faculdade, o pessoal quando falava a abrir a edital da Operação Rondon, todo mundo queria muito participar. Por que razão esse interesse grande sobre esse projeto, que é tão interessante, que é voluntário e que com certeza agrega muito para a bagagem não só dos alunos, como também vocês professores? Eu acho que a grande questão é justamente essa história que todo mundo que vai para o projeto volta contando. Muito legal, transformação, realmente você sai da sua zona de conforto para fazer uma transformação nas comunidades onde o projeto atua. Então, ao meu ver, esse histórico do projeto é o que faz ele ser o que ele é também. O projeto começou lá no final da década de 60, teve um intervalo ali entre 89 e 2005 e agora realmente ele está com força total, fazendo a diferença em muitas regiões do Brasil. Professor André, eu gostaria de saber nessa edição do Amapá, quantas pessoas aqui da Universidade participaram? Lembrando que você era o supervisor e coordenador do Grupo C, que está envolvendo aí toda a equipe de comunicação do Rondon. Quantas pessoas envolvidas e quais ações vocês desempenham? As operações, como são chamadas, essas idas às comunidades, essas operações do Rondon envolvem três conjuntos. Conjunto A, que envolve educação, cultura, direitos humanos. Conjunto B, meio ambiente, tecnologia. E o conjunto C, que especificamente é da área da comunicação, ele foi criado em 2015 para atender uma demanda do Ministério da Defensa, que é quem operacionaliza toda a logística das operações. Então, eles tinham uma necessidade de padronizar a criação das fotografias, a elaboração dos materiais em vídeo, porque as universidades são acadêmicos e professores de universidades públicas e privadas do Brasil inteiro. Então, algumas, eles não tinham um certo padrão na produção desse conteúdo, principalmente para as redes sociais. Então, o conjunto C foi criado justamente para atender a essa demanda. A Univale já foi várias operações do Rondon pelos conjuntos A e B e a operação Amapá mais forte foi a quarta operação que a Univale foi pelo conjunto C, especificamente da comunicação. E eu tive a oportunidade de ser o coordenador do conjunto C dessa operação. Outras operações já tiveram outros professores e alunos e agora outras que virão também. Então, o conjunto C são dois professores, um coordenador e um adjunto, mais dez alunos da área da comunicação. Uau! E como é que foi o feedback dessa galera que foi? Como é que foi a vivência lá, o dia a dia? Como é que era a rotina? Pode contar para a gente um pouquinho? Claro, claro. Os alunos e os professores, nós ficamos instalados em organizações militares. São os batalhões fornecidos em parceria pelo Exército Brasileiro. Então, já começa por aí. Banho quente, é uma saudade de casa, tomada do lado da cama, é uma saudade que a gente tem, máquina de lavar roupa. Então, assim, a gente sai um pouco daquele conforto que a gente tem no dia a dia, mas é muito bom para o aluno também perceber e nós, professores, como nós temos, de certa forma, uma vida muito boa, confortável em comparação a outras regiões do Brasil e também não precisa ir muito longe. Você não precisa ir para o norte, para o nordeste. Muitas vezes aqui, perto da sua casa, existem comunidades em situação que precisam realmente de uma atenção um pouco mais próxima, né? Com certeza. Então, realmente, a palavra transformação é o que define o rondão em vários aspectos. Muito bacana. E para quem está assistindo, de repente, perdeu essa oportunidade agora para o projeto, para essa edição do Amapá. Quem tem interesse, já tem novas edições previstas? Eu sei que a Univari sempre participa. Então, já pode aí dizer para a gente, de repente, se tem um cronograma, tem professores e outros professores envolvidos? Isso. Então, a professora Sara Uriarte vai ser a coordenadora do Conjunto C da operação acontecer agora em janeiro de 2023, na Bahia, a Operação Portal do Sertão, juntamente com o professor Gustavo Russo, né? Então, os dois vão ser a professora coordenadora e o adjunto, juntamente com 10 alunos. Já abriu um edital, alguns alunos já foram selecionados. Aí, acredito que vá abrir um outro edital para fazer a complementação desses 10 alunos que ainda vão ser necessários para a operação acontecer. Então, se você é aluno e tem o interesse de participar da operação, o ideal é que fique ligado nos editais para conseguir participar. Tem que ser aluno de comunicação e tem que estar acima do quinto período ou da metade do curso, porque tem cursos tecnólogos, dois anos e meio, né? Então, estando da metade do curso para frente, é o que o edital prevê. Perfeito. André, para a gente encerrar, quantos dias vocês ficaram lá? O Conjunto C fica uns 2, 3 dias a mais, mas são, em média, 24 dias de operação. Uau, nossa, que legal. Dá uma saudadezinha de casa, mas a gente não está bem transformada mesmo. Que legal. Muito obrigada por compartilhar com a gente aqui no Pelo Campus Especial todas as vivências. E para a galera que está assistindo, fica a dica, acompanha aí pelas redes sociais, escola de artes, comunicação e hospitalidade. Você fica por dentro de tudo. Obrigada, André. Obrigado. E agora nós vamos encerrar o nosso programa com a Áurea, que está aqui para contar para a gente que música que você vai cantar. Já sei que você é do Coral do Vale, comentamos no começo. E conta um pouquinho para a gente do que você vai cantar. Eu vou cantar uma música que eu aprendi no coral com a Cris, que é muito bonita, porque conta um pouco da história que ele comentou. Que é aquela lá, minha jangada vai sair, aí eu vou cantar essa. Fica à vontade, então eu deixo contigo aí para encerrar o Pelo Campus Especial de hoje. Minha jangada vai sair para o mar, vou trabalhar meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer.